Não vejo a hora do futebol voltar Tô ansioso pra ver o Mengo jogar Torcer pro Mengão, me tá na liberta Voltar com tudo pra nação fazer festa Esse Flamengo é lindo de ver jogar O Fla do Mister tem que respeitar Fla joga fácil na liberta da show Se tem Flamengo, tem gol do Gabigol É campeão da liberta e brasileirão Esse time é um absurdo É uma seleção Que salão do dia de ver jogar E ir pro Maraca cantar Ver o Gabi comemorar e o Mister abraçar Noção apoia até o final Sempre com um alto astral E o Rio não tem outro igual campeão mundial O JJ comanda o Mengão Que joga fácil com o apoio da nação Quero ver o Mengão Mostra sua força Ganhar do Ripper e deitar no Boca Todo mundo sabe que a cela é Fla Quando entra em campo é ruim de segurar O Nenrique é bravo, o Speed ninguém pega O cara voa, mano, o cara voa É campeão da liberta e brasileirão Esse time é um absurdo É uma seleção Saudade de ver jogar E ir pro Maraca cantar Ver o Gabi comemorar e o Mister abraçar A versão apoia até o final Sempre com um alto astral E o Rio não tem outro igual campeão mundial Saudades estou, Mengo E sou a que é Mengo Saudades sem nome E sou a que é Mengo Saudades sem nome Engão Provocação Saudades sem nome 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 Saudades sem nome